Com o novo decreto assinado pelo prefeito Adilode Domênico, os caxienses terão mais facilidade para fazer podas e cortes de árvores no que se refere à parte burocrática. O objetivo é acabar com as filas para atendimento de serviços arbóreos. O novo regramento elaborado pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente propõe o intercâmbio entre maior liberdade e responsabilidade para o contribuinte, acelerando as respostas a uma das maiores fontes de solicitações da população. Conforme explica o secretário de Meio Ambiente, João Osório Martins, o decreto trará mais liberdade aos requerentes que têm interesse em assumir algumas demandas na arborização urbana, propondo menor inchaço no poder público e proporcionando ao contribuinte a ampliação de possibilidades para a execução de remoção e poda de exemplares arbóreos em áreas públicas pertencentes ao município. Bom dia. Realmente a gente se deparou, quando chegou na secretaria, com um grande número de processos licenciados e não executados em relação à poda e à supressão de árvores. E por que não se executava? Porque tinha-se a compreensão de que a secretaria teria que fazer a poda ou a supressão. E aí conversando com os técnicos, a gente chegou à conclusão que era possível passar parte dessa responsabilidade ao contribuinte, principalmente as coisas mais simples, tipo uma poda. Então, como o bem é do município, ele está sobre a guarda, sobre a responsabilidade do município, esse cidadão se autodeclara como responsável pela ação no bem do município, que ele vai fazer da melhor maneira possível, assina e executa. E o nosso técnico da SEMA passa, observa, chega à conclusão que fez uma boa poda, encerrado o processo. Ou seja, aqueles dois mil e poucos processos que tínhamos, eles vão reduzindo, reduzindo, até a gente chegar a um número melhor. Isso em relação à poda. Em relação à supressão, que é o corte, tem cortes relativamente simples, tipo um galho, tipo uma árvore podre. Então, essas também nós vamos liberar através de autodeclaração. Ele vai lá e executa, e o técnico passa e faz uma avaliação. Está ok? Segue o baile para a próxima operação. E assim por diante. Entre as principais mudanças indicadas, destaca-se a proposição para que pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado possam realizar as podas mediante autodeclaração. Também foram estendidas as possibilidades de supressão a ser realizada por parte do requerente, de forma a que possa ele mesmo realizar remoção nos casos de mau estado fitossanitário e risco de queda. Evidentemente, a liberação ou não para atividade ocorre apenas mediante prévia análise técnica por equipe da SEMA. De uma maneira resumida, nós simplificamos a ação. Eu tenho certeza absoluta que tem gente da nossa população que poda e corta igual ou melhor do que o próprio técnico. Se criaram no campo. Eu, por exemplo, tenho a propriedade rural, sei manusear motosserra, e muita gente sabe. Então, coisa simples, acho que sempre seguindo uma orientação técnica. Secretário, a questão também de outras responsabilidades que a secretaria tem em praças públicas, em outros locais, esse trabalho continua da secretaria? Ah, continua. De uma maneira geral, a secretaria gerencia tudo o bem público, né? Mas isso não quer dizer que ela tenha que fazer tudo. Tem casos que a gente está permitindo a adoção. Ou seja, a gente permite com que o cidadão adote um canteiro, por exemplo. E cuide dentro das normas da prefeitura. Com as informações, repórter Wellington Frizon, redação leov.com.br.